Cárcere privado Não que eu tenho como ter o código de roupas, eu preciso ir lá na lavanderia Antes de eu pôr essas aqui na máquina pra bater Meus amor, é só você deixar pra lavar na próxima oportunidade É, mas ninguém merece ficar encarando as suas calcinhas usadas lá no tanque Deixa de ser relaxada, espiranguinha Relaxada é a sua Oi meninas, tudo bem? Alguma de vocês vim minha faca? Eu não vi não Eu também não vi nada não Ela estava na calcinha, mas não sei onde foi parar Se eu achar eu falo pra senhora, viu? Ai, obrigada Meu pai amado, eu joguei as calcinhas do nome Joana com tudo aqui na máquina E nem vi que a faca dela estava junto Ah, meu Deus e agora Não tem esse problema Só não fala pra dona Joana Ok Mas e aí, como é que vai ser? Como é que fica isso? Eu conheço um rapaz que mora aqui perto, ele conserta as coisas Ele é caidinho por você, Afonso Acho que ele não cobraria muito caro caso você desse uns beijos nele Se for bonito eu beijo Se for frio eu me esforce Ok, eu vou ligar pra ele Alô? Quem fala? Meu Deus, é da lotérica, o quê? Ai, eu ganhei um prêmio, um prêmio de 100 mil reais Ai, mas eu já estou indo aí agora Ai, eu sabia que algum dia eu iria ganhar na loteria Joguei tanto que devo ter gasto quase todo o valor desse prêmio E quanto mais dinheiro no meu cofre, melhor Pronto, Afonso, já liguei pro mecânico Ele vem daqui a uma hora Vai cobrar somente 200 reais pelo conserto Ah, velho Maria, 200 reais? É só o que me chama do mesmo salário pra ir pro forró, meu amor Mas tá muito barato, normalmente eles cobram quase mil reais Não tem problema, fica esse mês todinho sem sair Tenta fazer ele reduzir o preço, dando uns beijinhos nele Só se ele for bonito Se for frio, eu prefiro pagar os mil reais Meninas, estou indo ali no centro Rapidinho, tome conta do hostel Direitinho, até eu voltar, ok? Ok Ok Ai, mas o que que é isso? Me solte Me solte, cadê minha faca na calcinha? Tô sem minha faca Me solte Me solte Ah, o moço que vai consertar a máquina chegou Oi, Dr. Arthur Ismael Oi, German Me solte Me solte Vamos nos EUA Me solte O Arthur, a máquina está lá na lavanderia Afoncinha Este aqui é o Arthur O rapaz que vai consertar a máquina Menina sangue do corteiro Ele não fala muito, sabe? Ainda bem Então Tira a mão de mim Tira a mão de mim, seu estupício É sério que vai saber pela tua cabeça que eu poderia dar uma chance pra esse daí? Ai, você fica com qualquer um Eu tô lá Meu amor, eu não fico com qualquer um não Você que tem essa fama Semana passada eu tava achando que estava grávida De um desconhecido, meu amor Tá? Cala a boca, poxa Ai Milagres, seus desgraçados A sorte de vocês é que eu não tô armada Meu Deus Oi Mamãe Tadinha Eu não sou sua mãe Você assim Vamos na casa de mamãe, filhinha A Nãããããão Meu senhor eterno O que diabo é aquele homem querendo me paquerar Eu vou dar cada porrada na Bianca por ter trazido aquela marmota pra cá Agora eu vou ter que ficar me escondendo no rosto sem poder fazer meu serviço Porque o diabo do homem fica só me xinguindo Rapaz, para de te arme seguindo, diabo Diabo esquisito Ai, como o amor é lindo Olha aqui, tu me sai de mim Me erra, se não vou te dar uma camada de vossos na tua cabeça Que até teus bisnetos vão nascer com dois cabeças Escuta o que eu estou te dizendo Você fez o Arthur desmaiar? É a culpa é toda, eu te trago esse homem resquisito pra cá Tempo dele me pegar e fazer sabe lá o que Menina Eu só quis ajudar você Vai, ajudar o concorrente que faz mais sentido, mulher Ei, menina, tudo bem? Cadê a Joana? Saiu e disse que voltaria logo, logo Estranho, já tem um bom tempo que ela saiu Quem é esse bof cair daqui no chão, menina? Só de cueca Estupido diabo que veio consertar a porcalha da máquina de lavar Aí começou a me perseguir, querendo me pegar Só que, menina Temos que ir atrás da Dona Joana Já estou ficando preocupada Ei, meninas Fontes quentíssimas me disseram Que virou a Dona Joana sendo carregada à força Pra dentro de um carro muito estranho Bem aqui na porta do hostel Meu Deus Meu Deus Vamos, mamãe Agora é hora do chá da tarde Jim, eu já falei que eu não sou sua mãe Sua velha mal acabada Me deixa em paz Eu preciso voltar pro hostel Pra pegar meu prêmio na loteria Não tem prêmio nenhum, mamãe Eu que forgi aquela ligação pra daí você ir pra fora de casa Ah, sua filha de uma meretriz Eu quero sair daqui Eu te amo, mamãe Não Ai, minha Matos falou que a Dona Joana foi levada para um suposto esconderijo longe daqui Precisamos de algum transporte Sem problema, eu tenho minha moto aqui Vamos todo mundo junto na garupa E aí a gente volta com a Dona Joana E com o sequestrador amarrado aqui nela Estou cansada de brincar de casinha Mamãe Tadinha, eu não sou sua mãe Já falei isso mil vezes É verdade Se você ser minha mamãe de verdade É preciso que eu saia de dentro do seu chininho Ops, do seu útero Coisa que é impossível de acontecer, né, querida Então me deixa sair daqui e voltar pro meu hostel Impossível? Nada pra mim é impossível, meu amor Eu vou entrar no seu útero e depois sair dele Já que é disso que você precisa pra me considerar como filha Você, meu Deus Meu Deus Afaste-se da minha mamãe agora Se minha mamãe matou ela Pelo amor de Deus, tadinha, não faça isso Não atire Você matou a Dona Joana Deixa eu ver a desgraçada Dona Joana, pelo amor de Deus, não faleça, por favor Ai, meninas Meu Deus Dona Joana, você está viva? Ai, meninas, o Tiro pegou bem aqui na minha calcinha Eu nem tinha percebido Mas sempre tem uma faca reserva de adamante guardado bem no fundo da minha calcinha O Tiro atingiu a lâmina de adamante e não me feriu Ah, graças a Deus Foram seus anjos da quarta, Dona Joana Epa, epa, epa Você não vai se safar dessa não, viu? Choque nela Choque nela Choque nela agora Isso mesmo E bem antes de achar A polícia chega pra te levar presa Sua velha fumante desgraçada Ai, vocês que são meu anjo da guarda, meninas Mas muito obrigada por terem salvo a minha vida Se não fosse por vocês, eu teria viado picadinho na mão daquela maluca Ai, Dona Joana, a gente fez isso porque a gente gosta muito da senhora Sim, nós estaremos sempre prontas pra te proteger Oi, Doutor Ismael Oi, Thurma Oi, Thurma Mihaa Shaina Go USA Olha o namorado da Afoncinha Namorado, só se for do teu cu, sua hérola Pera aí que eu vou já dar o jeito, ele é agora Tu me sai de minha erra Nossa, Afoncinha, por que tanta de seita com o rapaz? Ele é tão bonito Ai, vocês duas senhoras que eu fiquei sem entender É cada loucura, meu pai, é uma mais louca que a outra Sinceramente, viu? Tem que ter paciência Oi, meus amores, tudo bem? Então, já que a gente se topou por aqui, né? Eu queria falar pra vocês que semana que vem, na próxima sexta-feira, não vai ter episódio novo Infelizmente Por quê? Porque o nosso criador, o Victor Brandão, ele vai estar viajando durante a semana Então, ele não pode fazer nenhum episódio enquanto ele não esteja junto com as coisas de fazer o episódio Então, aguardem até a próxima sexta-feira, depois dessa, que vai ter episódio prontíssimo sim Pode aguardar, vocês vão amar, meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau